E tamo de volta com mais Pathfinder, Kingmaker. Pessoal, é o seguinte, nós temos que achar os livros do Balkan, do Alquimista. E olha isso aqui. Eu já tinha dois. A parte 3 e a parte 1. E eu tava dando uma olhada na net, nas internets. A parte 2 é comprada com o próprio Balkan. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos botar uns personagens aqui no grupo pra levar com a gente. O Herring fica, tá ferido. Vem você, Regongar. Cadê o Jubilost? Ah, tá aqui. Acho que eu vou levar a Canira. Vamos levar a Canira e a Octavia. Vamos levar um grupo diferente. A gente levou uns personagens bons. Não, na moral, vem o Ekum, vamos lá. É o seguinte. Nós podemos ir para o Goblin Village. Ou podemos explorar as regiões aqui. Que a gente não explorou. Ah. Vamos ir até o Oleg's Trading Post. Porque eu acho que lá tem um livro pra gente pegar. Se a gente comprar do Balkan, a parte 2, se eu não me engano. Enquanto isso, a gente tem que ficar de olho no... Cara, o Ekum já tá cansado. Ah lá, um viajante pacífico. Vamos se aproximar. Ah, o esqueleto, ó lá. O vendedor. A gente mal começou a jornada. O Ekum já tá cansado. Você tá louco. Vamos lá. O que o esqueleto tem? O que ele tem pra vender? Ele deve ter umas coisas boas pra vender, né? Ele não tem nenhuma cimitarra de porrada aqui, né? Ele tem uma Half Plate of Will. Não vou comprar, não. Eu pensei que ele fosse ter coisa boa aqui. Acho que ele tem uma varinha de Slow. Talvez seja boa. É bom pra Linzy. Olha. Vou pegar essa varinha. Pio. GG. Obrigado aí, esqueleto. Varinha de Slow pra Linzy. Como eu tava falando, o próprio Bolken tem um livro. Mas por que que ele não... Por que que ele me mandou pegar os três volumes? Estranho. Vamos lá. Se eu espirrar, porque eu tô resfriadão, galera. Foi mal. E se eu falar baixo, é porque... A garganta tá um pouco doendo. Bolken. Aqui. Vou dar o volume 3. Vou dar o volume 3 pra ele. Ok. Pronto. Dei o volume 1 pra ele. O que que você tem pra vender, Bolken? Ah, ele tem aqui, ó. Parte 2. Filho da mãe. O que que ele me mandou comprar se ele já tinha? Aí, ó. Ó o volume aqui. Pronto. Olha lá. Perfeito. Ah, pera. Eu tenho esse. Bom, isso é estranho. Olha lá que safado, mano. Todos os três volumes. Tudo que resta agora é ler todos eles. Juntar os ingredientes necessários. Mas eu consigo me virar. Obrigado pela sua ajuda. Eu vou te falar... Eu vou falar com você depois que acabar. Ahn... Olha. Eu quero poções, Bolken. Filho da mãe, né? Filho da mãe me mandou... Me mandou ir atrás de um livro que ele já tinha, cara. Vamos dar uma descansada aqui. Dá aquela dormida aqui. Pra gente encher a nossa vida. Vamos lá. Beleza. Todo mundo encheu a vida, né? Eu acho. Tá todo mundo com a vida cheia aqui. Beleza. O Melaco se curou. É, todo mundo se curou. Descansamos oito horas. Simboeiras. Ahn... Temos o livro pro Bolken. Fizemos a missão. The Ancient Formula. Ah, tá. Ele vai me informar depois o que ele vai fazer. Ahn... Tá. Mãe dos Monstros. Isso aqui é a missão da história. Eu tenho que ler o bilhete do cara, galera. Do Kasten. Vamos ler aqui. Eu recebi um bilhete dele pra ler. Ahn... Cast and Leather. Vamos ver. Vossa Alteza, por favor. Perdoe-me o meu desaparecimento súbito. Ahn... Eu fui mais necessário em outro lugar, basicamente. O povo está com medo, Vossa Alteza. Eles acreditam que eles foram esquecidos. Que o governante deles não se importa com o povo simples. Ahn... 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 E assim como eles morrem todos os dias. Ahn... Por esse motivo, ahn... Essas pessoas que conseguem... Ahn... Lutar estão levando o assunto... Ahn... Quer dizer, estão resolvendo com as próprias mãos. Ahn... Ahn... Uma multidão selvagem... Ahn... É uma força a ser reconhecida. Ahn... Ahn... E você já tem problemas demais nas suas mãos. Ahn... Ahn... Eu fui capaz de convencer essas pessoas de que eu estou do lado deles. No fim... Eu decidi liderar essa milícia eu mesmo. Pra poder conseguir... Aprender mais sobre... Tá... Pra poder ser o primeiro... Ahn... Ahn... Pra poder fazer... Pra poder fazer o povo aprender algo com o novo protetor deles, né? Ahn... E pra fazer... E pra protegê-los... Pra protegê-los... Protegê-los de fazerem decisões difíceis. Beleza, ele assumiu o comando dessa milícia... Pra impedir as pessoas de tomarem decisões difíceis e fazerem besteira, né? Ahn... Eu já liderei tropas antes. Ahn... E seus súditos me viam como um deles. Então eles confiaram em mim e... Me seguiram. Ahn... Foi com o coração pesado que eu deixei o seu castelo, mas minha esperança... Mas minha esperança era de que se eu ficasse no meio do povo comum, eu seria capaz de rastrear a origem dessa doença que acertou o baronato. Ahn... Eu fui recentemente informado que um dos esquadrões... Ahn... Pasculhando as regiões de Camenland encontrou um santuário misterioso. Nossos espiões relataram que... No começo de cada semana cultistas se reúnem lá para adorar uma deusa sombria, Lamastu. A patronesa de todas as criaturas. É, a gente já sabe, né? Eu sei pouco sobre os deuses e seus assuntos, mas a aparência da mãe das feras e os seguidores dela na terra... Não pode ser mera coincidência. Assim que eu terminar de escrever essa carta, eu vou liderar um esquadrão dos meus melhores homens para lá e vou esperar a sua chegada. Eu peço pela sua ajuda, Vossa Alteza. Por que... Por que eu vou precisar para acabar com essa... Com essa estranha sujeira na sua origem? Quem sabe, talvez, vamos capturar os cultistas vivos e descobrir se a deusa deles está por trás disso. Ok, Castengarret. Aquele cara que era nosso amigo no começo, Casteng, né? Ahn... Tem que encontrar ele na Shrine de Lamastu. No sábado, quer dizer, no domingo, né? Ou seria Monday, não sei. No primeiro dia... Ah, segunda. No primeiro dia... Pera aí, domingo. Domingo. No primeiro dia da semana. Ok. Como eu vou encontrá-lo nessa Shrine, né? Vou ter que procurar. Que dia é que a gente está? Vamos ter que ficar, tipo, dormindo para passar os dias, né? Isso é chato pra caramba, galera. Onde é essa Shrine de Lamastu? Talon Peak... Goblin Village... Trunk, River Bear... Eu não sei onde é essa Shrine. Deve ser em outro lugar, bem longe, né? Aqui? É aqui pra baixo. Será? Vale a pena ir até lá? Será que não vale a pena... Explorar melhor essa região aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui no reino ainda. Talvez tenham missões pra fazer. Tem missões aqui pra fazer, que vão levar dias. 88 dias, vai levar dia pra caramba a missão do Jubilost, né? Tem umas aqui que custam dinheiro pra fazer, como sempre, né? É... A gente tem que anexar umas terras aqui. Só assim pra valer a pena, né? Vamos vir em Tranquil River Bed, esse lugar aqui? Vai levar um dia e duas horas. Vamos lá. O povo vai chegar... Eita! Evita. Pô, dá evade. Pra não perder tempo. Essas lutas. Essas lutas são chatas, mano. Fica vindo cultista. Vambora logo. Vambora, vambora, vambora. Será que é do outro lado isso aqui? Não. Dá pra entrar. Vamos lá. Que isso, mano? Tem um bicho morto aqui. Eita! Pera aí, pera aí. Vamos atirar. Caramba, doido. Do nada. Vamos ver um negócio aqui, pera aí. Desative isso aqui. Eu tenho um feitiço novo com essa personagem aqui. Eruption, cadê? Cadê, 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 cadê? Eu queria muito testar esse feitiço novo. Aqui. Nossa! Dá um danão em área. Não é ruim. É um dano bom. Vamos lá. Não pode esconder de mim. Tá matando um gigantão. Um bicho grande ali. Vai lá, Valerie. Perfeito. Ah, o bicho chargou também. Filho da mãe. Vai lá, cachorro. Derrubou no chão. Ah, morreu. Isso vai sugerir. Ah, olha isso, mano. Os itens. Ah, tem mais aqui. Vamos se aproximar devagar aqui. Deixe-os proceder cuidadosamente. Se aproximar devagarzinho. Ah, deixa eu ver. Não sei se eu preciso bufar alguma coisa. Não, sinceramente. Compartilhe o seu trabalho. Vamos lá, Ekum. Eu posso agrar aqui com o Ekum. Começar o combate na covardia aqui, ó. Matou, mano. Deu crítico. Caramba. Ah, coloquei um tridente no Regongar. Até a gente achar uma cimitarra... Eu vou usar um tridente nele. Vamos vir aqui com a nossa... Canira. Vamos lá, cachorro. Melaco. Vamos ficar junto com a Valerie. Coloquei uma staff no nosso sacerdote aqui também. É porque ele fica no melee, né? Por que não, né? Eu acho que eu vou tacar... Vamos vir aqui. Eu acho que eu vou meter um... Um spot ray aqui. Toma. Porrada. Ai. Pra cá. Eu vou gastar um movimento aqui atacando. Deixa eu ver aqui o dano. Blue Flame Infuse. Blue Flame Blast. Deixa eu ver aqui. Será que isso aqui faz diferença? Extended Range. Isso aqui diminui o dano, né? Se eu não me engano, Extended Range vai só diminuir meu dano. Vamos bater normal. 37 de dano. Maluco, porretão. Se esse bicho der um dano na gente, a gente tá ferrado, né? Vamos lá. Eu sou verdade. Correu, trouxa. Eu faço o que eu preciso. Dê o ordem. Vamos pegar os porretes aqui. Olha, um monte de item bom, cara. Isso parece um circo itinerante, né? Parece que mataram um monte de gente de circo aqui. Eu catei um item ali, uma espécie de Diamond Dust. Olha, Nunchaku. Um antigo mapa. Ó, Nunchaku de fogo. Flame Nunchaku. Mas eu não vou usar Nunchaku, né? Eu estou fora. Para a vitória! Vamos lá, Valerie. Isso não funcionou. Eu tenho que estar fazendo isso. Será que eu consigo usar? Não consigo usar as outras skills, não. Vai dar merda. Vamos parar perto. Ah, Canira. Vai ter que usar isso aqui pra poder... prejudicar o inimigo aqui. Vamos vir aqui. Beleza. Gathering Power. Próximo turno a gente vai atacar. Bate normal. Batendo de trás... Batendo da frente, vai. Se gritar, ele morre. Morreu. Vamos lá, mano pequena agora. Nossa, cara. Olha esse personagem, galera. Personagem ignorante, cara. Personagem ignorante da porra. Opa. Tem um lagarto ali. Tem uns buracos aqui na terra. Vamos meter flechada ali. Morreu. Caramba, mano. Vamos só passar e deixar o bicho vir pra cima. Vamos lá. O bicho não veio pra cima, não? Desgraça. Vou passar de novo. Ah, tem um bicho verde ali, ó. Caramba, tacou fogo em mim. Desgraçado, cara. Deixa eu ver. Profeta Bogar. Ai lá. Deixa eu ver. Uma boleta de fogo. Acho que dá um dano bom ali. Toma, deu um dano bom. Não, vela, nem merda. Droga. Não devia ter ativado isso. Sem querer, cara. Vamos lá, cachorrinho. Derrubando o chão. Ah, melaco. Litany of Entanglement. Eu acho que tem que compreender alguém no chão. Vamos ver. Droga. Funcionou? Não. Uai, funcionou? Caramba, funcionou. Aparentemente, ele tá preso no chão agora. Eu acho. Rufa, véio, heaven. Pra poder atacar o dano de fogo. Ah lá, ele ficou amarradão, cara. Caramba, essa skill é muito boa. Ele ficou todo enrolado. Ele não pode mais... Esse aqui tá rápido, hein? Deu miss. Não vai matar meu cachorro, não. Toma. Ainda bem que eu trouxe esse maluco aqui. Vamos lá. Nossa, por que você tá batendo nele? Ai, droga. Deixa eu ver. Eu deveria só bater nele. Ou não vale a pena? Deixa eu ver. Vamos bufar o Regongar. Faithful. Vamos lá. Só bufar o Regongar. Só bufa aqui. Levantou, tomou porrada. Eita, deu terrifying. Vamos lá. Eu vou ativar as garras aqui. Pra dar porrada aqui. É tão bom não precisar ativar magia de vez em quando, né? Deixa eu ativar como um. Mata aqui. Boa, cachorro. Finalizou o cara aqui. Ah, deixa eu ver. Pronto, morreu. Foi melhor ter batido nele do que ter tacado algum skill. Catamos os itens do profeta aqui. Cara, o que aconteceu aqui, doido? O que aconteceu aqui? Como é que eu vou descobrir a verdade do que aconteceu aqui, hein? Deixa eu ver. Anel nível 1. Vamos clicar ali na cabana ali. A gente vai pra debaixo da terra, provavelmente, né? Vamos lá. Caramba, uma caverna. Vamos salvar na caverna. Vamos usar uma varinha aqui de bless. Vamos usar... Age no Ragongar. Não sei o que vai acontecer. Pronto, bufa aqui. Deixa eu ver. Bufa a Shield of Protection em você. Shield of Faith, né? Eita, tá cheio deles aqui. Cachorro, vem pra cá. Boa, derrubou no chão o cachorinho. Ah, é verdade. Morreu aqui. Pô, matou dois, cachorinho. Cachorinho não, foi o... Ekundayo que matou. Eita, gramo mais ali. Ah, deixa eu ver... Canira... Canira... Empower Metakinesis. Será que eu deveria trocar pra irmã dela? Eu vou ficar... Eu vou ficar de boa aqui. Depois eu vejo o que eu faço. Não! Ah, mano, eu fiz merda, cara. Eu pensei que ela fosse conjurar a parada ao invés de ir pra cima. Agora já era. Essa mulher tá morta. Deixa eu ver o que eu faço. Essa mulher tá morta. Essa mulher vai morrer. Vamos fazer umas paradas aqui? Bota isso aqui. Bota isso aqui. Bota isso aqui. Pronto. Essas scripts vão ser utilizadas certinhas. Se não, a gente tá ferrado. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu posso usar um litany ou alguma coisa? Não, tá muito longe, cara. Ali tem uns inimigos. Talvez eu tenha que me buffar. Não sei. Tem muito inimigo ali, cara. Prender aquele ali no chão não vai valer a pena. Vamos dar... Smart Evil nele. Eu não quero que essa mulher morra. Deixa eu ver... Isso aqui só serve pra mim. O Prey só vai pegar nos outros. Deixa eu ver aqui. Vou buffar o Melaco, vai. Eita, o bicho deu charge. Deu miss. Ragongar, vem pra cá. Deixa eu ver. Eu posso tacar fogo aqui. Toma. E um dragão de Komodo. Nossa, deu miss feio na mulher, né? Vamos lá bater nele. Pra proteger a canira. Derrubou. Perfeito. Tome. Tome. Porrada com a Valery. Errou, né? Trouxa. Vamos vir pra cá, pra trás. Vamos lá. Burn. A gente deu guia de power. No próximo turno, a gente vai dar um ataque e vai gastar. Porrada. Nossa, o bicho tem vida, hein? O bicho tem bastante vida, cara. Pronto. Puros amiguinhos aqui. Não dá pra bater aqui. O Lighting Bolt não vai fazer diferença. Acho que não precisa nem fazer nada aqui. Não pode nem perder meu... Não pode nem perder meu... Evocation. Não vou ficar gastando magia de Evocation, não. Vamos vir aqui e ficar parado. Toma. Levantou, morreu. E parece que tem uns bichos ali pra gente enfrentar. Monitor Lizard. Eu faço o que eu preciso. Parece que esses bichos saíram debaixo da terra pra caçar e mataram todo mundo que tinha no caminho. Tá com cara de, sei lá, é... É, tem que ter um monte de coisa jogada aqui, então alguém perturbou o santuário dos bichos. Aparentemente. Eita. Vamos usar aqui o buff do Falcão. Eles surpreenderam a gente. Não vai dar só pra atacar. Tranquilo. Bate. Ou a gente prende os outros. São profetas, né? Não vale a pena prender. Não se mantém. Vamos ir atrás dos bichos ali. Pronto. Derrubamos um, cara. Boa, cachorro. Cachorro deu dois ataques. A Velary tomou um fear aqui. Vamos usar o nosso também. Pronto. Causamos um fear e um dos sapinhos. Ele vai correr da gente. Ah, deixa eu ver... Ativa isso aqui e bate. Tridentezinho. Cada power. Só no próximo turno que essa mulher vai bater. Será que vai combater com o nosso padre aqui? Tá lá. Tadinho. Não dá dano nenhum. É, vamos matar lá. Toma. 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 Três flechadas na fuça. Ah lá, o cara errou. Errou, trouxa. Vamos lá, Melaka. Mata o outro, Melaka. O bicho charjou. Ah, o cachorro derrubou. Boa, morreu. Tentou correr do cachorro. Quatro ataques. Caramba, quatro ataques bem fortes aqui. Ó, o gather power vai dar um dano bom, não vai? Caramba, quarenta e oito. Olha isso, galera. Finalmente conseguimos utilizar a nossa... A nossa kineticista, né? De maneira correta. O gather power faz toda a diferença na hora de dar dano. Acho que eu posso usar o gather power Eruption agora. Pra acertar os inimigos com mais dano. Pega aqui. Pega aqui. Desculpa aqui. Eu acho que a gente tá ferrado aqui. Deixa eu ver. Puxa a haste pro grupo, vai. Cadê o bicho aqui, cara? Beleza, um corredor cheio. Tá, cadê o... O extended range? Deixa eu ver. Aqui é na frente. Não. Eruption tá unavailable. Deixa eu ver. Vamos usar gather power aqui. Um, dois. Três. Quer dizer, usou só dois, né? Derrubou do chão, lobo. Ahn... Vamos bater aqui. Quatro tiros. Um, vai morrer outro agora. Morreu. Nossa, matamos dois, cara. Olha esse dano. Ahn... O Ragon Garvey aqui bater. Me... O reis é maravilhoso, hein? O reis é maravilhoso, hein? Stay behind me. Tomou um sneak ataque. Bate com Trisha. Batei com todo mundo. Se levantar, morreu aqui. Toma, morreu, trouxa. Eu tô catando todos os itens dos bichos aqui. Beleza? Surpreendemos o bicho. Got the power. Got the power. Se essa mulher carrega, ela mata um, né? É a habilidade mais legal dela. Acabou aqui. Cadê o dragão de Komodo? Morreu. Ah, tem um bicho aqui. Vamos vir aqui. Verdade, tem um montão ali, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Bola de fogo vai fazer diferença? Acho que vai dar pouco dano, mas vamos lá. 14? É. Era melhor castar um Squat em Ray, né? Caramba, deu 20 de dano nele. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que tá bom aqui. Vamos finalizar isso aqui. Só no próximo turno, né? Droga, eu andei. Não tem problema não. Vamos esperar. Curar em área vai pegar nos dois? Acho que vai pegar em todo mundo ali. Deixa eu ver. Curou só os aliados. Vamos vir aqui. Morreu. Vou acertar o outro. Boa, agora eu vou acertar o outro. Vai, cachorro, bate. Caramba, cara. Não vou ficar pegando mais essas armas, não. O caralho! Não. 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 Ah, não. Ah, não. Ah, ah, ah. Ativou ali o combate, cara. Do nada. Não vou conseguir nem atirar no inimigo pra cá. Eu não vi que tinha inimigo ali, cara. Trigou o combate do nada. Vamos vir aqui. É o chefão deles ali. É o papai. Esse soul power da menina, eu nem sei o que faz. Mas eu soltei só pra ver o que faz. Eu não sei jogar de canira, mano. Tipo, eu não sei o que faz ela ser boa, sinceramente. Tudo bem, kineticista gasta cargas de ataque, né? E tem que ficar usando a habilidade pra reiniciar o que ela super aquece. Mas fora isso, eu não sei jogar aquela, não. Ah, vamos tacar um raio aqui. Pronto, pegou em todo mundo. Não tem problema. Ah, deixa eu ver. Vou ficar parado. Ah, porrada. Não se mantém! Não se mantém! Eita! Deu um charge! Vamos ver aqui. Prayer. Boa, pegou em todo mundo ali e deu o debuff nos inimigos. É Kundaio. Não tem nenhuma habilidade mais útil. O Sense Vitals é útil, mas eu não vou... Eu vou atirar no chefão, cara. Vou atirar nesse daqui da frente. Pra salvar o nosso Ragongar. Beleza? Vamos ver se eu consigo dar a fira aqui. Pronto, funcionou em dois. Vamos lá. Ah, o Soul Power gasta. Olha que interessante. Isso vai durar. Beleza, próximo turno eu uso o Gator Power aqui. Boa, cachorro. Matou um. Ele dá cleave, maluco. Fiquei sem feitiço. Vamos ter que utilizar... Level 1. Não, vamos ter que usar o Fridge Touch. Ele é sapo, ele vai apanhar. Isso vai durar. Vamos lá. Ah lá, ficou com medo. Tchau, cuzão. Bicho ficou com medo da gente, cara. Ah, deixa eu ver. É... Pufa o... É pum. Não queremos que você erre os ataques. Meu nobre sacerdote. Meu nobre arteiro. Matou. Pronto, matamos. Não, de novo. Desce em display. Sem querer, mano. Não tem mais o que fazer. Vamos pra cá. Morreu. Ele vai andar, ele vai apanhar agora. Aí. Comecei a espirrar do nada. Ok, pega tudo o que tem aqui. Esse porrete é bem ruim, hein? Eu vou pegar só pra vender. Eu estou lá. Não, tem mais nada aqui. Vamos ter que ir embora. Não tem mais nada aqui. Limpamos o lugar. Consertamos tudo aqui. Destruímos os inimigos. Somos heróis. Seguiremos, se você puder. É, vamos vazar aqui. Ou tem alguma coisa pra gente olhar aqui em cima. Não tem nada pra olhar aqui, não. Vamos direto embora. Tchau, lugar esquisito. Ok. Tem um lugar que eu queria ir. Que era onde tinha aqueles lagartos que deram uma surra na gente. Deixa eu ver. Eu acho que era aqui. Eu acho que era nem esse lugar aqui. Vamos vir aqui. Vamos ter que descansar logo, logo. Tá todo mundo cansado. Consegui evitar o inimigo. Vamos descansar. Tá todo mundo cansado. Ah, peraí. Vem cá, sem. Caça você. Não, o Ekum tem caçado. Não, o Ekum é camuflagem. Ela caça. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Comida ninguém sabe fazer, né? Droga. Ninguém consegue cozinhar, cara. Vamos ajudar aqui. E vamos ajudar aqui. Vai ser bem melhor assim. Vamos lá. Você deve pensar que eu sou um covarde, porque eu encorajo mostrar a glória, onde você mostrou a todos os animais. Mas eu não sou um covarde. Bem, um covarde não vai vir a desigualdade. Um covarde não vai vir a desigualdade. Eu não preciso me preencher a absolution. Então você não é um covarde. Mas você é um covarde. Goody-goody. Ok Vamos direto Vamos seguir reto Eu não me lembro de ter vindo aqui nesse lugar Uai, não tem como vir aqui não? Droga, hein? Vamos vir aqui em Beneful Bog Que tem um inimigo forte pra caramba pra gente enfrentar Aqui onde tem umas Driades bem poderosas Ah, eu tenho quase certeza que eu já... Ah, aqui, aquele lugar Eu acho que eu já vim aqui, cara Tenho quase certeza, mas vamos ver Esse lugar aqui É um lugar onde tem umas criaturas Extremamente poderosas De nível altíssimo A gente tem que se buffar inteiro pra derrotar Uns lagartos, perfeito É aqui mesmo Ah, vamos lá Buffa aqui com a espada O... Divine Bond King Que eu acho que aumenta o dano crítico, não é? Acho que é o melhor Vamos lá Vamos lá Pronto Buffa o crítico Ah, buffa Blessing Com bônus da varinha Com uma poção Vamos fazer o seguinte Ah, buffa a Valerie com o escudo Que ela vai apanhar muito Eu acho que eu vou buffar o Ragongar agora Porque senão ele morre Bufa o negócio do boi aqui Beleza Deixa as garra ativadas aqui Eu acho que o certo com o Ragongar É buffar A espada agora, né? Pronto Encantamento da arma Mirror Image Vai ajudar também Bufa aqui com o Eku Vou sumonar vários Mights aqui Sumona, doido Pronto, vamos lá Começou Já vamos começar atirando Vamos começar atirando no rei, né? Eu sou verdade Nossa, eu já tô errando Sério? Boa, acertou O rei é forte Mas a gente já começa errando essa merda Desative isso aqui Aumentei o dano de calor aqui pra caramba Deixa eu ver Eu vou só bater aqui Normal Ué, não dá pra bater ninguém, não? Tá de palhaçada comigo, né? Passar, então O boneco começa, mas não pode bater Não é brincadeira Vamos ver aqui Os bichinhos estão com medo aqui Os Mights Deixa eu ver o que eu posso ativar aqui Vai pegar em todo mundo Vou pegar na maioria Vamos ativar o O age O age é melhor aqui Pronto, dá o age no melaco Vamos lá, cachorro Pronto, já derruba um aqui Seguinte, cara O que eu vou fazer com o Ragongar? Vamos vir aqui Vamos primeiro exterminar um lado, né? Será que tem como pegar isso aqui no rei? Vamos ver Acho que funcionou Não, ele se salvou Droga Pronto, ativei o Veil of Heaven aqui Eu posso atacar esse cara com o quê? O que você tá indo pra cima, Canira? Pra bater Não tô entendendo Canira, eu quero que você tenha um ataque de longo alcance, Canira Nossa, cara O que tá acontecendo, cara? Que estranho, cara Tá meio que bugado aqui, ó Olha isso Ela tá indo pro melee A idiota Ué, que estranho Ela não tá indo pra atacar, não Vou ativar essa... Eu não sei o que tá acontecendo Beleza, o bicho erra Caramba, veio mais um aqui O Ekum tem que sair Senão ele vai morrer Se não sair, ele vai morrer Apanhei Puta merda Não tem problema, não Beleza, dá um dano bom ali Os Mites vão fazer o quê? Bom, eles dão tudo minhas Mas eles vão atrapalhar Vamos ativar o Dazen Display Boa, dei Fear em todo mundo Ou quase Ah, deixa eu pensar Vamos curar o Ekum da E.O. aqui Pronto Curamos ele Vou bater aqui com o cachorro Vamos ver aqui Pronto, derrubou no chão Perfeito Controlar quem fica em pé Com o cachorro É melhor Nossa Senhora O Rei vai dar muito dano Na gente, cara Ah, o outro levantou ali Ah, vamos lá Regongar Nível 3 Shocking Grasp Acho que dá pra matar esse cara aqui Ah, mano Você errou Regongar Ah, cara Você errou, velho Eu ativei essa merda aqui Não tá funcionando também Aí é foda Ah, vamos lá Por aqui Não tem o que fazer, cara Ah, vamos ver se eu consigo dar um Erup Consigo Caramba Vamos ver se funciona Se o jogo deixa Caramba Deu dano pra cacete no Melaco Não é possível, mano Eu acertei meu próprio personagem, cara Deixa ele bater nos Mites ali Pô, esse bicho tá com fia Ele correu Olha lá Trouxo Ah, deixa eu ver Tem que matar o Rei, cara Toma Na quarta flechada A gente errou Conhecendo esse jogo Esse jogo como eu conheço É capaz dele Do Rei atacar Do Rei atacar os bichinhos aqui Boa, curei o Melaco aqui Boa, morreu aqui Perfeito Vamos bater no Rei Vou na Rainha Boa aqui na Rainha, vai Full ataque Derrubou Perfeito Perfeito Derrubou no chão Nossa Não, não bate no Melaco, não Não bate no Melaco, não Não Ai, cara Dá pra reviver o Melaco Boa Bate aqui Bate aqui, Ragon Toma Toma Intridente Bicho ignorante Bicho forte, cara Vamos usar esse aqui Soul Power Descarrega Um Mais carga dela ali O Melaco O Melaco morreu Porque eu fiz merda Cara Matar o Rei Não tem onde Para correr Já está exposto Já está exposto Vamos bater aqui Vamos lá Nossa, sério? Aí, acertou Olha, eu posso ressalver lá Como eu posso Será que vale a pena? Deixa eu testar Se der merda Ele fica com umas penalidades Mas ressalmo ele Beleza Bate aqui no inimigo Com o Ragon Esse inimigo está morrendo Não está? Toma choque Toma Já mata aqui Ah, ah, ah Então tem aqui Fan of Flames Acho que pega nos dois Vamos ver Ih, não vai soltar não Não soltou não Só no próximo turno Beleza Está com medo Vai correr Muito bom, cara Dá firme nos outros Perfeito Toma Vai morrer Correu com flechada Tentou correr Já era Bate, Valerie Nossa, está matando Deixa eu ver Se eu consigo topar O Melaco Aqui Eu tenho Uma cura poderosa Para ele Vamos lá Beleza Explode Acabou Caramba Esse lugar Era difícil É difícil, cara Pega a armadura Pega a arma Pega o tridente Pega a armadura Maluco Ah, o Melaco Não está com o debuff de res O resto funciona de verdade Interessante Tem mais nada aqui Para a gente fazer Caramba Cheio de escudo Tudo aqui Tudo em tem ruim Deixa eu ver o tridente Que a gente pegou Se ele é útil Ah, vamos ver Cinco Nossa senhora Espera aí Vou tirar Vou tirar o do trovão Vou ficar com esse aqui Caramba Esse 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 Deixa eu ver A A Plane Bássard É melhor O O Horrotech Da Fia É melhor Mas O Outro Item Que Dá Vampire Touch Talvez Seja Melhor Vamos ver Armadura De Poro A Gente A Ainda Não Pode Utilizar Essa Farm Vamos Vazar Aqui Embaixo Eu tenho Certeza Que Tem Um Bicho Não Sei Se Exatamente Aqui Ou Se Exatamente Aqui Acho Que Exatamente Aqui Talvez a gente tenha que dar uma dormida Vamos dar uma descansada aqui, senão a gente vai morrer Talvez você se sentiria melhor se você encontrou alguém Eu tenho você, isso me faz sentir melhor Matar Trolls, isso me faz sentir melhor também É suficiente Autosave Vamos entrar Vamos lá, bless, varinha de bless, cara Vamos pegar aqui o Weapon Bound, crítico Bufa o Melaco Bufa a Valerie Não vou ficar mais bufando outros personagens não Bufar só eles Bufa aqui, eu acho que os outros não precisam de buff né Vamos lá, vamos lá Seja lá o que for, vamos enfrentar aqui Hum, aquela Dria de nojenta Eu acho que dá pra matar esse bicho rápido Vamos ver Putz, eu fiquei com dois venenos galera Eu tomei dois venenos na cara aqui Cadê a Adriade? Opa, tá aqui Derrubei no chão Os bicho tem uma aura cara Deixa eu ver Eu tenho remove sickness É poison aquilo ali Não sei se eu consigo remover não Deixa eu ver aqui É um veneno, cara Não tem muito o que fazer não Vai ficar com veneno Tem uma Hydra vindo pra cima Vamos vir aqui Eu acho que eu acerto aquela Vamos acertar a no chão ali Toma, nosso dano é muito alto, cara Boa, matou Caramba, doido Como que a gente vai enfrentar aquela Hydra ali Venenosa Vamos esperar ela ficar mais fraca Vim pra cima da gente Enquanto a gente tá com os negócios aqui Vamos vir aqui Acho que você vai tacar isso aqui Pronto, entendo, mate Não sei se pegou Deixa eu pegar o True, o True Strike O True Strike vai me ajudar a acertar a Hydra Você não pode esconder comigo Toma Toma Cadê a Hydra? Ah, ah, tá ali a Hydra não A A desgraçada ali Nossa, o cachorro tá tancando Tá tancando a beça ali As porradas, né? Tadinho O Blast não pega lá Deixa eu ver Pronto, pega O cachorro tá imune ao veneno por algum motivo, cara Tem o poder Próximo turno porrada Caramba, apareceu outra Ela bufou minha imagem Vamos vir aqui Não, não falte Nossa Nossa Vai ficar todo mundo envenenado, cara Vamos vir por aqui Nossa, Melaco Passou pela nuvem, Melaco Caramba, cara Tem que curar o cachorro ali, né? Nunca se sabe Ah, cara Vamos passar por aqui Vamos tentar matar Ah, não dá pra passar por aqui, não? Tá espalhaçada comigo, velho Já não tem como passar por aqui Vamos lá Eu não tenho escolha Eu vou ter que ir por ali Pela fumaça Eu vou ter que atirar Morreu Confusão em todo mundo Aí, fudeu Pegou confusão nos dois milímetros Já era Pegou confusão no Ragongar Pegou confusão no outro ali Ah, era uma trap, galera Nossa, tem mais bicho aqui Meu Deus do céu Ah, fudeu Como é que remota a confusão Desses inimigos aqui Sai daqui Ela tá acertando todas as Mirro Images Mas e agora? Beleza Próximo turno Vai ter o Gather Power Aqui Nossa, vai vir mais um Shamblin ali Muito poderoso, cara Tão ferrado Deixa eu ver se eu consigo matar A desgraçada ali Ela ativou a... Ah O Ragongar tá com debuff, né? Vamos ver aqui Consegui gritar Consegui dar um crítico nela ainda O cachorro não faz porra nenhuma Ativa a defesa aqui E passa Rufa aqui A mulher Nossa, vai matar o Reggie Passou O que eu endureço Eu endureco Tente A minha Devo Ah, mano O que eu tava pensando, tá ligado? Não É Formal Apareceu mais uma impressão minha não não peraí mano complicado isso né ouviu aqui na hídria sem condições galera não tem como fazer essa parada aqui não vamos vir aqui em Sunnyville rock é aquela região ali essa floresta aqui mano é impossível de fazer e só tem bicho nojento aqui e vamos aqui E aí o o o o Tô louco! Olha isso! Um cavalo pintado? Olha o cavalo correndo a gente! O que será que vai ter aqui? Vamos salvar antes, né? Nunca se sabe! Eu até tinha como fazer Aquelas briades lá Se eu usasse o Remove Sickness Ah lá, o anão! O cara tá pedindo ajuda! Um homem de meia idade parrudo Tá lutando pra se equilibrar em cima De uma torre de barris Ele tá com medo e tá suando Pelo rosto inteiro O que tá deixando a camisa dele toda molhada Pelo amor de todos os deuses Me ajude Me tire daqui antes que eu quebre meu pescoço O que aconteceu aqui? Malditos fez e eles pregaram peça em mim Foi isso que aconteceu Eles apareceram da floresta e enfetizaram meu cavalo e minha carruagem Mataram meu cocheiro Roubaram minhas pinturas Então me colocaram aqui em cima Quem é você? Eu sou Tamrat Um vendedor de pinturas Eu ficaria feliz em te contar a história da minha vida Depois que você me ajudar Tá bom Vou te ajudar Deixa eu ver Destreza Neutral Groot Vamos lá Pula que eu te pego Funcionou Ó O rosto do homem fica pálido com cada segundo Muito bem Tamrat Recompõe-se Um, dois, três Tamrat tenta se equilibrar e se prepara para o pulo Assim que ele faz a torre e começa a balançar para um lado e para o outro de maneira perigosa Tamrat pula da torre e ela começa a desmoronar Caixas caem para todo lugar Você estende seus braços para agarrá-lo Aê, pegamos o cara E você conseguiu Você coloca o vendedor no chão da melhor maneira que pode Graças aos deuses Estou salvo Obrigado você também Se o pobre do Avin tivesse tanta sorte assim O vendedor de pinturas dá uma olhada no sangue próximo do kart miniatura Caramba, olha aqui Me fala exatamente o que aconteceu aqui Eu estava carregando minhas coisas para o vilarejo próximo Quando eu vi Eu ouvi histórias estranhas de coisas que aconteciam nessa estrada Mas eu não escutei Velho tolo eu sou Meu cocheiro Avin e eu estávamos na metade do caminho para o vilarejo Quando uma multidão de feios saíram do meio do mato Rindo e nos cercando E a gente não teve chance Eles começaram a mexer no carro Na carruagem Eu mal pude acreditar Eles começaram a construir essa torre ridícula Dizendo como deveriam chamar a torre Enquanto eles construíam Uma das caixas caiu e abriu E as pinturas apareceram Eles ficaram fascinados Mas eles não conseguiram Encontrar o Canva Então decidiram pintar nosso pobre cavalo Caramba Garland Eles fizeram ele grande com a magia E começaram a colorir ele Do jeito deles Garland não podia parar de fazer barulho De relinchar Ele estava assustado E Avin não aguentou mais Ele amava tanto o Garland O vendedor fica em silêncio por um momento Avin Oh Avin Passamos por muito juntos Longa história Resumindo a história A Avin se libertou Da carruagem Da carruagem com o que sobrou das caixas E encolheram ela Caramba Mataram o maluco encolhido Encolheram ela Mas não Avin Olha Caramba Onde eu encontro os fake Fizeram isso Subitamente você ouve o barulho de galhos Quebrando E fica mais alto e mais alto Ih ferrou Voltaram Nossa Que que é isso Eu vou ficar aqui parado Vamos ver Vamos rir cá pra trás Pra não morrer Bufa aqui Deixa eu ver Deixa isso aqui Corre pra cá Minha querida Canira Senão ferrou Bufa isso aqui Eu não sei Eu não sei o que esses bichos fazem Então vamos buffar Divine Weapon Fogo Ou não dá Ah não tem ação Beleza Prea não vai pegar nos dois Vamos proteger o Ragongar Vai Eu não consigo usar isso aqui Olha isso aqui mano Vem pra cá Maldito Aí agora dá Tomara que esse bicho não seja um demônio de forte Ok Beleza é fraca É uma árvore bem fraca Deixa eu ver Caramba Olha o dano Tem mais uma Boa cachorro Derrubou Perfeito Ah vamos bater nessa daqui Eu acho que é melhor bater aqui né Oh eu posso usar umas skills poderosas mas está tudo bem vamos ver Caramba tu errou mano não é possível Porra Canira Olha lá o bicho levantou tomou porrada Deixa eu ver Não preciso buffar mais nada não Faço a blazer vai Nunca se sabe o que vai acontecer Desling display não funciona Vamos bater aqui Caramba um de dano Morreu matamos a árvore Não pode esconder de mim Não tem que ser três Ai tem que ser três Próximo turno eu uso dois de gado é dois gado power pra bufar Se eu bater ali eu vou morrer Deixa eu ficar parado aqui Scorching Ray Caramba pegou um dos dois Foi bom Melhor do que nada Vamos lá cachorro mata Olha lá De cima da colina uma mulher em miniatura com cabelo preto e pele pálida Quase com uma pele de luz do luar Chama a sua curiosidade Lá tem uma luz nos lábios dela Mas os olhos dela são frios como o fundo do oceano Julgar pela aparência dela Ela só pode ser uma Nereide Então é esse que acabou com a diversão E matou os guardiões que eu deixei pra vigiar nosso novo amigo Nós não convidamos você pra participar do nosso jogo Mas você ainda se interfere e arruina tudo Por quê? Olha Lawful Neutral Eu sou governante dessa terra E seus atos são contra nossas leis Você precisa fazer reparações ou será levado à justiça Falhou Puta merda A Nereide dá uma risada Você é engraçado igual os outros desse mundo Eu sabia que seria uma boa ideia pra nós fazer essa viagem Mas de qualquer maneira eu tenho pouco tempo pras suas ameaças tolas Você interferiu no nosso jogo É bem rude e agora vai pagar por isso Caramba, ela chamou uns bichos aqui, uns headcats Filha da mãe Caramba, ele é mental de água Minha irmã, vamos usar o Mirror Image Vamos se buffar aqui pra não morrer Vamos vir aqui Andou, apanhou Deixa eu ver Vou bater em quem tá na frente, né? Por que eu bateria em outros? Dá pra bater nela? Tá Nossa, o elemental dela, cara Ferrou, esse elemental vai comer a gente na porrada Esses bichos são bem poderosos Esses headcats Sério que o Gather Power não terminou ainda? Deu miss Vamos lá Desen Display Funcionou Deu fio em todo mundo Dá prayer aqui Pronto Então foram eles que emboscaram a carruagem, né? Sabotaram geral Beleza, o cleave não funcionou Olha lá, ela vindo Dá pra matar ela Tomou o Slink Attack De Fear Vai tomar o outro, vai apanhar também Vamos tacar nesse aqui Esse aqui tá com a vida cheia Vamos tacar Andou, morreu Andou, morreu Vamos atacar ela Se ela morrer Se ela morrer O elemental some Não some? Deixa eu ver Não vou conseguir atacar agora Eu posso atacar Deixa eu ver Extended Range Pega nela? Vamos ver Ah, deu miss, droga Vai correr aqui Vai apanhar Pronto, tomou Beleza, tá bem longe da gente Não vai lutar Tá com medo Vai fugir do mapa Provavelmente Ah, vamos bater aqui Nossa, deu miss Ai, cacete Ah, vamos curar o Melar O, o... Não! Ah, me bufei com o Skull Não tem problema não Eu ia usar o Critical Agora já era Ah, vamos ver Cura aqui com a skill de Paladino Caramba Caramba Esse spray falhou Que ela usou na gente Caramba, olha o bicho que ela spawnou Eu quero elementar o gigante Ah, vamos ver Acho que uma bola de fogo ali mata ela E um bichinho fraco Vamos vir aqui Caralho Não tem range, galera Pera aí, vamos vir aqui Acho que aqui tá bom Homem aqui Ela não morreu Não pegou nela Ai, tá de sacanagem, cara Morreu Sumiu o elemental Matamos ela Não queria ter matado ela, não Queria ter feito amizade com ela Tadinha Ah, mas fazer o que? Não tá saindo, cara A canira não ataca Olha isso Eu tô usando o gather power Todo tudo Ela não vai conseguir atacar Correu de fear Aquele outro vai correr de fear também Ah, voltou esse aqui Ah, foi e voltou Beleza, esse aqui vai correr de fear também Vamos bater Zero Droga Beleza, os outros que tão com medo Vamos pra onde? Vamos vir pra cá Vamos matar esse bicho aqui Canira, vem pra cá Só passa, né? Vai voltar agora Eles deviam sumir junto com ela, né? Esses malditos Caramba Ele bateu no Trisha Morreu Tomou dano de fogo No escudo do Trisha Valeu super a pena Usar esse skill aqui, então Do Shield of Dawn Escudo da manhã O cara bateu no Trisha Pegou fogo Morreu Cadê os bichos aqui? Tá ali Vai tomar raio Vai tomar raio Caramba, mano Não pegou Mata Pronto Acabou Pegar as riquezas que tem aqui A foice deles nem é tão ruim Mas tiver uma foice melhor Eles podiam dar uma foice melhor pra Jato, né? Pra nossa Nossa morta viva Tem uma foice boa Ok Gostam de se divertir com as outras pessoas Pintar cavalo Seus dias acabaram Não precisava ter sido assim, né? Ah lá, voltou tudo ao normal Só que o amigo do cara morreu, né? E aí, cavalinho? Se não fosse pelo cheiro de tinta Você pensaria que esse cavalo realmente é mágico Obrigado Eu temi o que podia acontecer comigo Se não fosse por você Pegue isso Deu um arroto do nada Ah, não vende nada, não? Tá bom, meu nobre Meu nobre vendedor de pinturas Vamos embora daqui, então Caramba, mano Que dria de safada, cara Transformou nos outros em brincadeira Ahn... Vamos vim pra cá? Eita, não Combate não Evitei Boa Tem um negócio ali pra pegar Mas eu não quero fazer agora, não Vamos pra cá Minha força me Eu não preciso Eu não preciso lealdade Ou de vine Lealdade, né? Deixa eu ver Vamos lá, vai você Boto os caras pra fazer a missão aqui Eu teria que upar o meu... A minha região também, né? Depois eu faço isso Vão vim aqui nesse lugar aqui Vender umas paradas no NPC E dar aquela descansada, né? Ou descansa... Vamos descansar agora, né? A impressão minha O que o Ragongar implica com todo mundo que tá na party, tá ligado? Ele implica com todo mundo que tá no grupo, cara Todo mundo que tá no grupo dá uma tretada com ele Ok Vamos lá Cadê o mercador da cidade aqui? A gente já feita uma loja, não tinha? Que era da mulher ali Vamos lá Vamos vender umas paradas aqui Não vou usar num chaco, vende Isso aqui eu vou ficar Mano Espirro Vamos lá Tem coisa que eu vou ficar Tem coisa que eu não vou ficar Vamos ver os itens da moça aqui Não tem nada aqui Ela vende scrolls Ah, entreguei Ih, ela me deu uma carta, cara Isso foi escrito pelo meu pai Foi destinado pra uma família que viveria séculos Que vivia há séculos próximo da casa dos meus parentes em Absalom Ok Tá, ela me deu uma carta pra eu entregar Hum Ok Não, depois eu falo com ela Não, não quero saber de sua terra natal não, querida Beleza, ela me deu uma carta pra eu entregar pra alguém Ah lá E esse anão aqui? Ah, é o cara da loja, o ferreiro Então me fale sobre aquela relíquia que sua família queria Essa é a história Nossa família costumava ter Uma armadura, uma peça de armadura chamada Massacre Meu avô vestiu ela E performou muitos atos heróicos Que grande anão ele era Mas ela foi roubada Pelo meu irmão Kergan Então Kergan fugiu Massacre tentado na minha mente desde então Eu queria trazer a relíquia de volta para o clã e restaurar meu nome Depois que você me contratou O mercador me disse que viu um fragmento da armadura Que parecia com a armadura Kergan é um tolo Ele não pôde achar o comprador para a roupa inteira Ela é muito valiosa Então ele penhorou cada pedaço que ele encontrou Em um monte de lugares diferentes Outro conseguiu o peitoral Outro conseguiu as luvas O terceiro pegou Caramba, mano, o elmo O set inteiro se transformou num lixo Lixo bonitinho Se puder encontrar a armadura do meu avô e trazê-la para mim Eu prometo pagar a você Parece que três mercadores locais têm as três partes da armadura Eles pegaram elas de corpos Como assim? Eles compram tudo o que eles batem no olho Não se importando se foi roubado ou não Ah tá, são scavengers Um mercador parece estar na capital O outro está em algum trading post Tem um cara com um nome estranho O terceiro Fica em cantos distantes Procurando comprar coisas baratas e valiosas Acredito que ele tem um amigo chamado Caçadora Dumra Ela vai ter Ok Você gosta das minhas terras? Ele gosta mais ou menos, né? Tá bom Vamos entrar na casa dele Ah lá, pegamos duas missões aqui, cara Muito bom Então vale a pena dar upgrade nas cidadezinhas? A gente... A gente ganha os diálogos novos Kingdom Quest Legal Bom, ele disse que um mercador está na capital O outro deve estar no Oleg Trading Post, né? Vamos sair daqui Vamos voltar pra... Eu queria fazer a missão da Shrine of de Lama... De Lama Stutt Lama Stutt Mas eu acho que eu vou ter que esperar até o dia Eu não vou? Será que seria uma boa? Fazer essa missão da Shrine de Lama Stutt Como é que será que chega aqui? Eu nem sei chegar aqui Vamos vir aqui Eu acho que pra chegar aqui tem que dar a volta aqui Vamos vir aqui Ué, não tem como sair daqui não? Ô, jogo troll da porra Vamos evitar isso aqui Evade Vamos lá A gente tem que explorar esse lugar aqui O pessoal começou a ficar cansado Não tem nada interessante aqui Ah, mano, vou ter que dormir de novo Gragongar, escute Não, eu não vou escutar Eu já ouvi o suficiente de preencher Vá, desculpe com alguém Não tem como vir pra cá Opa, tem como Tá, como que eu espero até o domingo, tá ligado? Eu não tenho ideia de como que faz Deixa eu ver Acampamento Bom, vamos deixar essa quest pra depois, cara Ao invés de ficar esperando o dia ir pra um lado e pro outro Eu descobri Mas eu prefiro fazer essa quest que veio primeiro A do vilarejo Goblin Eu descobri que eu consigo ver o dia, ó Eu saí daqui e era dia Aqui não tá mostrando o dia que eu tava, merda Aqui Old Day, né? Agora é Star Day, né? Então eu provavelmente vou Vou ter que ficar esperando pra ver o dia, né? Star Day Depois eu vejo isso Vamos lá Vou ouvir no Goblin Village Investigar por que tem Goblins atacando todo mundo Monstros Ok, enquanto líder dos Goblins Eu provavelmente não vou estar finalizando essa quest aqui nesse vídeo, tá? Ela parece ser uma longa quest agora Eita, uma Hidra gigante Vamos conosco, ferinha Você vai gostar Amigos do vilarejo Comida também Ei, por que ele tá fazendo barulho? Ei, ferinha Não somos comida Somos amigos Caramba, Hidra É, matou os Goblinzinhos Tentou fazer amizade com a Hidra Se ferrou o Goblinzinho ali Vamos usar o Mirror Image É a única coisa capaz de proteger a gente do ataque da Hidra Porque ela ataca várias vezes Vamos só passar Vou dar delay Deixa eu ver Buffa Bless Porrada Deixa eu ver Dá pra ir mais pra frente O foda é que a gente vai errar, não vai? Deixa eu ver O que o Foxfire faz que eu esqueci, cara? Eu acho que ele afeta o Ele deve tirar Deixa eu ver aqui Eu acho que ele tira o negócio do Blur, né? Que seria a parada que a Hidra tem Vamos lá O que mais dá dano é o nosso O Hunter E ele é o que mais erra também Vamos lá Vem pra cá Pra cima E acaba com a Hidra depois Vamos lá Vamos lá Não consigo atacar, irmão Agora tá Vamos lá Não, porque o Foxfire tá ativo Nossa, porque eu não consigo atacar, cara Agora vai 48 de dano Foi um bom dano Não é muito fácil Não é muito fácil jogar com essa personagem, né? Tomou sneak ataque Eu não sei se ela vai andar, mas Sneak ataque tomou Vai lá, Ragongar Será que eu mato? Morreu Ok, o olho da Hidra Os Goblins fizeram uma fortificação aqui, é? Caramba, tá cheio de bicho lá dentro, cara Eu estou lá Isso requer a sua atenção Caiu Ó, tem um item aqui Mas não dá pra pegar, não Só quando a gente entrar, provavelmente Provavelmente Ó, tem um Goblin ali Ó, lá, correu Eu faço o que eu preciso Ah, ei, 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 ei Gosta de missões? Vai numa missão? Eu tenho uma pra você O quê? Fazendo missões pra saber a ração? Eu prefiro cortar ele em pedaços Ragongar dá uma risada ameaçadora e Alcança a arma dele Nós podemos matá-lo depois Vamos ouvi-lo Ha Ok Perceberam que ninguém gostou da piada dele? Ragongar Cospe no chão Do que você me chamou? Bebedor de poção Tipo balançador de espada Tipo atirador com arco Esses aí que vão pra floresta Em missões Que tarefa? História culta Tá vendo aquela fera na jaula? Meu amigo e eu Procuramos ele Dividimos o trabalho Eu abro o portão Um amigo entra Alimenta a fera Entendeu? Mas ele é lento O que eu peço é que Abro o portão Você entra E dá comida pra fera O que? E o animal não vai me atacar? Não, não Ele é só um pet Tipo uma lesva Ou uma aranha Pequena Olha Missão requer pagamento Você é ganancioso O que eu posso te dar? Nada, nada mais Você vai receber algo Que não vai esquecer Ok, tá Abre o portão Bom, você é um herói Vamos lá Entra Cara, é óbvio Que isso é uma armadilha Do Goblin, né? E que a gente vai Cair na porrada Com esse bicho aí É óbvio Simboeiras É meio óbvio Era óbvio Que o bicho ia atacar a gente, né? O Goblin correu Ah, Goblin safado Eu fiz pelo RP Mas era óbvio Que o Goblin Enganou a gente Caramba, essa Hidra vai morrer Rapidinho Você deveria correr Vamos ver Não vai dar pra atacar com a canira Coitada Vamos ter que esperar um tempo Vamos lá, cachorro Mata Um tapa na Hidra Correu, pronto Olha o dano que a gente deu Era meio óbvio, né? Que o Goblin enganar a gente Mas eu entrei só pra saber Deixa eu tirar Botar outra irmã Olha lá ele ali Vou falar com ele, ó Você me enganou, Goblin Ah, não acredito A fera atacou Tá bom Deixa eu te mostrar O quão nervoso eu tô, cara Ele perguntou Você não ficou nervoso, né? Claro, babaquinha Você forçou minha mão Toma, porrada Caramba, deu Nossa, não acerto o Goblin não A impressão minha Não pode escapar de mim Toma Era óbvio que ele tava me enganando, né? Estranho Como é que pega o loot aqui? Meu Deus Como é que pega o loot? O jogo não queria deixar Opa Ei, por que tá me empurrando? Caramba, bicho Não me come Eu sou só osso Os Goblins são engraçados Crítico de 50 GG Água Nossa, 41 de dano A gente tá muito forte, cara Pode não parecer Mas a gente tá forte Você tá louco Charge Não vai matar Droga Vamos vir aqui Morreu Caramba, o Miss Foncilment Protege os bichos, cara Morreu Desgraçado Me dá a tua pele É tudo bicho primal aqui, mano Não tem um bicho nível baixo aqui, não É só bicho nível alto Trancado Trancado Beleza Só quando eu tiver com a Lindsay Ou com outro personagem Eu vou poder abrir Pega o baú aqui Nossa, vai ter que vir com os personagens aqui pra pegar o baú Aí, pronto Demora pra pegar o baú, cara Nossa, tem mais uma Hydra ali Cara, é o seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui nesse vilarejo Goblin Aí no... Opa Pera aí Vou encerrar daqui a pouco Ei, você Vem aqui Ah, ele tá me atraindo Bom Eu não vou cair na provocação desse Goblin No próximo episódio a gente vai pra cima do Goblin Ele tá enganando a gente Ele quer que a gente vá pra lá pra fazer emboscada Vejo vocês no próximo episódio de Pathfinder Kingmaker Onde a gente vai tá fazendo essa missão aqui E a Witch Hunt É só voltar no dia correto da semana ali Beleza? Fui!